Veja esse outro aí, vai, play! Essa apreensão e prisão aconteceu no Jacaré. Recebemos informações que o indivíduo estava traficando naquela área. E quando fomos fazer a abordagem, encontramos de posse de essas drogas, essa arma e dinheiro trocado. Ele assumiu que tudo isso é dele? Assumiu. Já tem passagem pela polícia? Ele nos informa que não, ainda não foi puxado, que ainda vai ser tomado, vai ficar em cargo do delegado aí, onde vai fazer a consulta, né? Essa arma é vista aqui, não é? Ele nos informa que essa arma ele tinha achado. É difícil a pessoa achar uma arma, mas essa é a história dele. O delegado vai tomar as providências e a justiça vai decidir o seu destino. Já volta aqui, aqui, ó. Foi preso. Deixa eu dividir com ela aqui agora, tá? Daqui a pouco tem um Com Você, hoje, sexta-feira.